E essa música maravilhosa, eu adoro ela, eu quero agradecer pra todo mundo, pra Kermin, e todos, e aos meus amigos, a Lício, meus companheiros, e pra todos vocês, eu vou falar Eu sou muito feliz por ser vaqueiro, me criei no sertão, que é tanto lugar, com simples História de uma pequena, eu fiquei para sempre apaixonado, eu pensava que era brincadeira E uma noite tão linda que fogueira, eu queria ser, porém, na sua mão Deus contará, porque a gente acredita, é tão jovem, tão meia e tão bonita É a filha, mas só nós passamos Quando são cinco horas da manhã, penso em Deus e pra luta me levando Vou a vista no pátio da fazenda, eu julgado, manhado em todo canto E o conceito da fazenda, um bom vaqueiro, porque sou só de ser para o terreno Atendendo o recuso da paixão Sem temer, agarrancando, faz delas a calçada, me escovo na janela E dou um beijo na filha do padrão No final de semana tem coroa, e eu termino, mas feito o meu trabalho Quero com medo, com medo, com medo, com o meu trabalho Quero com medo, com o meu trabalho, com o meu trabalho Invejosos dos chichos sem descans Começando a festa que eu solto Com a filha mais nova do padrão Seu pai descobriu o seu namoro Quem é pobre com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço o papel pra ser um homem Invertei de falar com o pai dela E pedi para me casar sem ela Mas o velho do seu gado disse não E voltou das fazendas para as coisas também Eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão E voltou das fazendas para as coisas também Mas eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão E aí E aí E aí E aí Amém.